Senhoras e senhores, abrimos o programa de hoje com uma mulher esfaqueada pelo companheiro chamado companheiro, isso é um absurdo, pelo namorado e mostramos uma moça assassinada pelo namorado também a pergunta que não quer calar, cadê os movimentos de proteção da mulher? agora era a hora de vocês se manifestarem? esse era o momento de pedir justiça à polícia? a sociedade era a hora de se manifestar? cadê os movimentos das mulheres que estão sendo assassinadas, esfaqueadas, maltratadas? cadê os movimentos das mulheres da proteção da mulher paraibana? ah, entendi como é que funcionam as coisas na Paraíba? agora eu estou entendendo eu estou aprendendo devagarzinho a conviver na Paraíba a igreja repita e me responda com honestidade vocês viram algum movimento para essas duas mulheres? uma esfaqueada, outra morta alguém viu algum movimento? cadê as mulheres? cadê os movimentos protetores? essas mulheres foram uma morta e uma esfaqueada cadê você? isso é sério cadê vocês pedindo providência na frente da Secretaria de Segurança Pública? cadê vocês pedindo providência na frente do quartel da Polícia Militar? do comando da Polícia Militar? ah, entendi só vale pra piada, né? o assassino sou eu tem que tomar muito café dessa Paraíba gostoso mas a gente sabe quem está por trás de tudo isso aguardem cartas, viu? aguardem, vou fazer uma campanha linda esse ano vou fazer uma campanha linda aguardem, e eu vou, o povo vai comigo o homem de bem, a mulher de bem, a família tradicional o povo que acredita em Deus o povo que não vive de safadeza de maloqueiragem que não passa o dia coçando ovo, fumando maconha esse povo é o que acredita em mim graças a Deus esse ano é ano de eleição, viu? vou fazer a campanha linda, viu? eu vou dizer quem é que está por trás de tudo isso vou arrumar uns votinhos pra você